Olá, Minuto Fipe no ar e hoje eu falo sobre o 7º Congresso Fipe, 2º Simpósio Nacional de Enfermagem. O evento tem abertura oficial hoje à noite aqui na Fipe, mas durante todo o dia estão sendo ministrados minicursos e apresentações de trabalhos. O evento segue até a próxima sexta-feira, dia 25, com uma programação diversificada. Por hoje é só. É isso, uma ótima quarta-feira para você.